Música 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 Moço, tá precisando ajuda em família? Eu seguro. Obrigada, obrigada. Música Meu Deus! Aquele cara roubou meu sobrinho! Meu Deus! Música Ele levou meu sobrinho Música Oi dona, o que foi que aconteceu? O cara aqui que eu nem conheço pegou meu sobrinho e levou Vou sober aqui dona, deixa eu alcançar ele Sober e eu lhe ajudo Música Para, 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 para Devolve a criança, vai Então vai encosta agora, tá louco é? Não encosta Vem volta, vem volta Vem cá pega a criança Tá louco, tá louco, vai Tá louco, vai Chama a polícia arrombada Machucou ele dona? Não, tá tudo certinho, graças a Deus Esse cara é maluco, a gente tem que chamar a polícia Eu vou fazer isso mesmo, mas primeiro eu vou lá na minha irmã Que ela que é mãe dele Você quer que eu leve você lá de moto? Por favor, agradecer muito Vamos lá, a gente tem que ir na polícia, pode deixar isso Impune não Como que foi isso, ele pegou a criança de você? Fui, eu tava ali, desci Precisei de ajuda Na verdade precisa de ajuda não, ele ofereceu ajuda Aham Ficou aqui, eu fui correndo Vamos para que lado é senhora? Aqui Ai moço, muito obrigada Ó, você é um anjo que apareceu na minha vida Você chegou na hora certa Pois é, que complicado isso hein, nunca tinha visto uma situação dessa de perto Nunca tinha eu Vai lá, vai lá, chama a sua irmã, viu? Não esquece de ir na delegacia Com certeza Obrigada, meu Deus te abençoe Valeu, amém Amanda Amanda Oi, ai que bom que vocês chegaram Meu filho, mamãe tava com saudade O que foi que aconteceu? Ai mano, foi uma loucura Eu tava andando de boa e precisei pegar o negócio Eu até me esqueci a sacola na calçada Aí chegou o louco, pegou o nenê e saiu correndo Não sei nem quem, eu nunca nem vi na minha vida Não acredita? Nossa, como assim? Ele tá bem Mano, graças a Deus Ele não sofreu nenhum arranhão E como foi que isso aconteceu? Um cara segurou o Heitor pra mim enquanto eu ajeitava a sacola né E ele saiu correndo do nada Ai eu fui atrás né, igual uma desesperada Lúcia, pois a gente tem que ir na delegacia agora O motoqueiro que me ajudou até me trouxe aqui Me falou a mesma coisa Todo mundo quietinho, eu não quero gritar Vocês vão se machucar Amanda, esse daí é o cara que pegou o Heitor de mim na rua Meu Deus, eu conheço ele Cala a boca, encosta as duas na parede Bora, 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 bora Fala pra ela Amanda, fala quem sou eu aí Esse cara é um funcionário lá da empresa Que está afastado por problemas mentais Eu tô afastado por tua causa Fala a verdade pra tua irmã Você tem alguma coisa com ele Amanda? A gente saiu juntos apenas uma vez Lúcia Eu te amava, faltei rastrejar por você e você me trocou A gente saiu apenas uma vez Antônio Você precisa entender que foi apenas uma ficada Você me trocou por outro cara, aquele fiscalzinho lá Eu não te troquei, apenas não quero nada sério com ninguém Rapaz, abaixa essa faca pelo amor de Deus A minha irmã não tem ninguém, ela tá até solteira Eu mando mensagem pra ela todo dia e ela nunca responde Ela fica me ignorando como se eu fosse um merda Desculpa Antônio, eu te avisei que agora eu estou dedicando meu tempo apenas pro meu filho Agora tá bem tarde pra você pedir desculpa, não acha? Meu jovem, não precisa fazer isso, você vai acabar com a sua vida É Antônio, para com isso, abaixa essa faca A gente não vai te denunciar, só deixa nós em paz Agora tá bem tarde, eu vou acabar contigo Depois eu vou acabar com tua irmã pra não haver testemunho Socorro! Cala a boca, vocês não colaborarem Nem vocês nem o moleque vai ser poupado Socorro! Ai meu Deus, graças a Deus, graças a Deus Ai eu conheço você, você é o motoqueiro que me ajudou agora mais cedo né? Sim, eu vinha saindo daqui e eu vi esse cara se aproximando Eu passei ali com um amigo meu e peguei a arma dele emprestado Eu sabia que ele ia vir e queria fazer alguma coisa aqui com vocês Cuidado! Me dá ele aqui moço, liga pra polícia, vou fazer isso mesmo Moço, muito obrigada viu, você salvou nossas vidas Deixa eu ir lá ligar Esse aqui você não precisa se preocupar não que ele não vai incomodar vocês nunca mais E aí 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 E aí